Fala galera, e aí? Tranquilidade total, curtindo o canal do Leão, dando moral, se inscrevendo, pô, dá essa moral aí, se inscreve no canal do Leão, www.mauloleão.com.br Pô, e vamos, vamos aí fazer o canal crescer no YouTube, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo, vim em folha, vai lá na Robimai Automóveis, trada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira, ou então ligue 30179797, fala com Beto, com Marcelo, vão separar aquele carro especial pra vocês, beleza? Galera, quando sobra 500 reais no salário de vocês, quentinho pra cerveja, pô, pagou lá as contas e tudo, pô, sobrou 500 pratas aí no final do mês, pô, vou poder, né, tomar minha cervejinha, ir no mercado comprar a minha cerveja, fazer meu estoque, comprar a carninha, vocês ficam felizes da vida, né? Agora, imagine, cara, se vocês ganhassem 530 mil reais por dia. Ah, ninguém ganha esse dinheiro? Vocês estão malucos. 530 mil reais, meio milhão por dia. Esse é o salário do Messi que foi comprado, né? Foi embora pro Paris Saint-Germain. Depois de 20 anos deixou o Barcelona. Pô, foi emocionante. Você viu que o cara gostava mesmo ali do Barcelona. Tanto ele quanto o Barcelona disse que é impossível a permanência, né, por questões financeiras lá. E ele chorou ontem, deu um show de amor pelo clube, uma coisa muito difícil de você ver, né? Messi é um dos maiores jogadores da história, joga muito. Apesar, eu, por exemplo, eu sou mais Cristiano Ronaldo, eu gosto mais do estilo de Cristiano Ronaldo. Mas o Messi, pô, os dois ali estão pau a pau, né? Messi seis vezes melhor do mundo. E agora vai jogar lá ao lado do Neymar. Eu estava lendo hoje, é, algumas, alguns jornais, lendo e vendo, né? Alguns desses gênios, desses magos aí que tem no futebol. Está cheio de professor pardal aí na imprensa esportiva. E eles falando de briga de ego do Neymar, porque o Neymar era o número um do Paris Saint-Germain e agora vai perder a vaga aí para o Messi. Pô, o Neymar, cara, foi o cara que mais força deu para o Messi. O Neymar adora o Messi, pô, o Messi é ídolo dele. Ele, pô, quando ele chegou lá no Barcelona, pô, o Messi deu uma... Ele cheio de medo, ele conta, né? Ele cheio de, pô, Messi e tal. Pô, chegou lá, o Messi deu o maior moral para ele. Ele, pô, botou logo ele no grupo dele. Então, eles são amigos, pô, estão sempre juntos, estiveram juntos agora em Ibiza. Então, não tem essa... Não tem esse papo de que, ah, o Neymar vai ficar com si. Não, pelo contrário, o Neymar vai gostar, porque agora, pô, ele, Mbappé e Messi ali vai formar um ataque aí monstro, né? No Paris Saint-Germain. Eu acho que vai dar tudo certo. Uma festa maravilhosa, né, que os franceses arrumaram aí. O Messi vai arrumar uma grana, 200 milhões por ano de salário. Nossa Senhora, é muito dinheiro. E tomara que ele arrebente. Eu sou fã dele também. Gosto mais do Cristiano Ronaldo, mas sou fã do Messi também. E eu acho que... Pô, já pensou, cara? Opa, um sonho. Messi jogando no Botafogo. Pô, o Botafogo contratando o Messi. O Messi, já, meu pai do céu. Mas o Botafogo já trouxe um grande jogador também, né? Já trouxe grandes craques aí e está nessa fase atual, como está muitos clubes do Brasil. Mas seria legal o Messi até num clube brasileiro aí, mas pouquíssimos teriam condições de trazer essa fera aí. O Botafogo, quando comprou o Sidorff, pô, foi uma festa, né? Mas depois trouxe o japonês aí, esse enganador do Honda e quebrou. Não deu certo. Mas o Messi vai arrebentar lá. Messi e Neymar vão fazer... Nossa, eu não queria ser zagueiro para enfrentar esses caras de novo, não. Valeu, galera? 300, 500, 530 mil reais por dia. Tá bom para você? Dá uma olhada aí para o canal, www.maululeão.com.br. E o que você acha? Você acha que o Messi vai bater de frente com o Neymar? Vai ter mimizinho? Vai ter briga? Eu acredito que não. E você? Valeu? Fui! Deu!